Música Sim, meu Deus, forma Pai querido a nossas vidas em Tuas mãos Derrama da Tua graça, derrama do Seu poder, derrama do Teu Espírito, ó Deus Visita, Pai querido, a Canaú, pera Tua graça, pera o Teu nome, pera a Tua misericórdia, ó Deus Venha, Senhor, tocando o Seu Pai, Tuas mãos de fogo, a Tuas mãos de poder e de glória, Pai querido Através da Tua graça, através do Seu poder, através do Teu Espírito Santo, ó Deus Em Teu nome, grandioso Deus, que nós estamos te pedindo e implorando Suplicando, ó Deus, pera a Tua graça, pera a Tua misericórdia, ó meu Deus Ah, Pai querido, em Teu nome soberano, que aqui nós estamos nesse propósito Pai, de adoração, de exaltação e glorificação O Teu Santo nome, Pai querido Seja, meu Deus, com a Tua serva, Pai querido, em Teu nome, meu Deus Através do Teu poder, através do Teu Espírito, Pai Ah, meu Deus, visita, Pai querido, a cada um, meu Deus É a Tua palavra santa e poderosa, Pai querido Oh, glória, aleluia, glória a Deus